...na internet, em todo canto, orgulhosos com a presença do Ronaldo no elenco, que irão certamente à estreia do Ronaldo e aos jogos subsequentes dos quais ele participar, pra gritar e torcer pelo Ronaldo, que eventualmente vão consumir produtos de empresas, né, que vão patrocinar o Ronaldo em dado momento, acredito que o pessoal do Corinthians e o staff do jogador consigam os tais patrocinadores. Esse pessoal, ele quer um retorno e tem que ter um retorno, e esse retorno passa por uma recuperação do atleta. E uma recuperação do atleta passa pelo peso, ele tem que perder peso, isso é óbvio. Não é possível que o jogador vá querer jogar nessas condições. Nem que dê pro gasto, nem que dê pro gasto, ele tem que entrar em forma assim, é um compromisso dele, obrigação dele, ele tá sendo muito bem pago pra isso, e ele criou uma expectativa muito grande em milhões de pessoas. Então não é assim que a banda toca, não. Aqui eu faço o que eu quero, então ele precisa priorizar, na minha opinião, a vida de atleta. Se ele quer ao show da Madonna, todos os shows que ele quer ir, quiser ir à pizzaria, para de jogar, não engana ninguém e vai viver a vida. Agora, se assumir um compromisso, aí eu brincando ali com esse paralelo com o blog, vários atores que ganham 20, 30 milhões de dólares num filme, Tom Hanks, Robert De Niro, esses caras ganham muito dinheiro, mas eventualmente passam por essa situação de ter que engordar muito, depois perder peso ou perder muito peso. O Náufrago, quando foi gravado, ele emagreceu 30 quilos, fizeram o começo do filme, aliás, o final do filme, aí ele foi engordar pra fazer a fase inicial do filme, e a equipe fez um outro filme, que eu esqueci agora o nome, que é até um, com a Michelle Pfeiffer, né, e com Harrison Ford, me esqueci agora até o nome do filme, mas ele fez gravar um outro filme no intervalo, a mesma equipe, enquanto o cara engordava o Tom Hanks pra fazer a fase em que ele, antes dele se perder na tal ilha, né. Então, ah, o cara ganha uma fortuna, mas ele tem que passar por alguns sacrifícios, entre aspas, né. E faz porque sabe que é a função dele. É a função dele. E quando a gente fala de milhões, o Ronaldo não tá muito longe dessas cifras, não. E ele não precisa perder 30 quilos, é claro que não. Então, não é nem uma caminhada tão difícil. Então, quando a gente fala, ah, o Ronaldo tá se esforçando, é obrigação dele se esforçar, eu acho até que demorou um pouco a se esforçar, né, até o Amigão dizia outro dia no Sport Center, se ele tivesse ido pra um spa, antes desse período em que começaram os treinamentos em Itu, ele já teria se apresentado muito mais próximo do peso ideal. E aí era só ganhar musculatura. Exato, ele tem que fazer um sacrifício, se empenhar, e sua obrigação dele não é favor nenhum. E o corinthiano que se irrita quando a gente toca nesse assunto, tem que entender que quando a gente mexe nessa ferida, a gente não tá indo contra o Corinthians, não. Nem contra o Sport Center, pelo contrário. Tá indo contra uma possível acomodação de um jogador que, aliás, já fez isso em outras ocasiões. Já deixou a Inter de Milão no momento em que ele foi prestigiado e se recuperou de uma lesão. Um jogador que, quando pensa, pensa muito em si. Ah, as viradas da carreira do Ronaldo, uma história de recuperação, tem realmente momentos muito bonitos. Mas ficaram lá pra trás. Tá na hora de mostrar isso mais uma vez. É sempre bom lembrar os números do PVC. não faz mais do que cinco jogos desde 2004. Eu acho que isso não é mera casualidade. Parabéns pelo seu post. Cultural, gostei muito. Só discordo de você quando você fala que o Naufragulhão é um bom filme. Ah, muito chato. Eu me diverti muito. E o cara é muito chato, né? Tanto que o Wilson, né, foi embora lá. A bola abandonou. Não aguentou aquele cara. Agora, o Alexandre Frota, na Casa dos Artistas, lá tinha uma, ele falava também com não sei o que lá, cada coisa. Muito bem. E teve o cara do Capitu, aquela minissérie também. Ele perdeu agora aqui, aqui no Brasil. Ele perdeu 20 quilos. Infelizmente, eu não lembro o nome do ator, que, aliás, deu um show de interpretação. Vamos pro Rio de Janeiro falar com o Paulo Stein, que sabe muito bem como é esse negócio de perder 10 quilos pra cá, recuperar pro próximo papel, né, Paulo Stein? Olha, perder, rapaz, eu não sei não, porque eu nunca perdi. Mas já achou? Achei muitos por aí ao longo da minha vida. Aliás, eu me sinto bem, viu? Eu sou um gordo feliz, assumido, com toda certeza. E posso dizer que não me tiro o fôlego, não. Infelizmente, minha saúde, graças a Deus, é muito boa. Não tem problema de colesterol, de açúcar, de nada. Chuto todas. Botando a marca do pênalti é comigo mesmo. Aqui, ó, vou aproveitar a passagem da bola aqui pro Rio, falando de Flamengo. O Flamengo ainda não começou, né? Os trabalhos, só amanhã, o elenco do Flamengo se apresenta às 8 horas da manhã, passam quarta e quinta os jogadores fazendo exames físicos, exames médicos, e começa, então, realmente a pré-temporada a partir da sexta-feira na Granja Comaria. Nós já tínhamos falado sobre isso ontem, eles ficam lá até o dia 22, que é a sexta-feira, para... Aliás, na quinta-feira, vem pro Rio no dia 23, faz um treinamento aqui no Rio, porque o Flamengo joga domingo, dia 25, estreando no Campeonato do Rio de Janeiro, contra o Friburguense no Maracanã. Agora, com relação a contratações, o Flamengo tinha duas contratações anunciadas, duas que estavam vindo do Santo André, o Douglas e o William. O Douglas, parece que tá tudo certo agora, o William nem se apresentou ao Flamengo ainda. Ele ontem se apresentou ao Santo André porque não houve o acerto. O Cléber Leite, vice-presidente do Flamengo, pensou assim, não, tá tudo certo, ele vai vir pro Flamengo e tal. Então, existe essa expectativa. Agora, o mais importante que o Flamengo anunciou no dia de ontem foi que os salários atrasados e o 13º serão pagos, possivelmente, até amanhã. Então, isso é realmente, provavelmente, uma injeção de ânimo pra esse elenco que se apresenta amanhã. Vamos aguardar pra ver se isso tudo se confirma. E, com certeza, a partir de amanhã nós estaremos acompanhando todos os passos do que vai acontecer dentro do Flamengo, fora essas informações que a gente tem de última hora. Tô aqui no estúdio com o Jorge Rabelo, presidente da comissão de arbitragem, foi um ex-juiz do futebol do Rio de Janeiro, com atuação, evidente, também no cenário nacional, campeonato brasileiro, e é uma figura bastante conhecida aqui e que tá fazendo uma inovação já há dois ou três anos, né, Jorge? Boa tarde, seja bem-vindo ao Bate-Bola, primeira edição. Boa tarde, Paulo, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar na SPN. Um abraço, queria cumprimentar os amigos de São Paulo, o Edu Elias, o Mauro César, o Arnaldo Ribeiro e, principalmente, o fã do esporte. Realmente, estamos à frente da comissão, agora em janeiro, há um ano e nove meses, exatamente um ano e nove meses. É, porque você começou já fazendo um trabalho diferenciado, né, criando uma nova estrutura para a formação da arbitragem. E agora você está, hoje, inclusive, ele está aqui de bermuda, viu? A gente fala aqui porque ele está de bermuda aqui no estúdio, porque ele está vindo do trabalho, ele está lá ministrando um curso que começou hoje, aqui no Rio de Janeiro, para novas instruções com relação à arbitragem. O que é esse projeto? É, na verdade, Paulo, só para a gente poder situar o que tem acontecido com a arbitragem do Rio de Janeiro, nesses um ano e nove meses que estamos à frente da comissão, nós apresentamos, e eu tive a oportunidade até de enviá-lo em livreto para você, ao invés, e eu acho que isso é até um erro da arbitragem nacional, que sempre quando se procura, ou se tem uma crise na arbitragem nacional, e quando se fala em colocar alguém para comandar a arbitragem nacional, fala-se sempre em procurar um nome e não um projeto, eu acho que é o contrário. Foi isso que fizemos aqui no Rio de Janeiro, quando fomos convidados pelo presidente Rubens Lopes, nós apresentamos um projeto que coincidiu com algumas ideias que o presidente tinha a nível da arbitragem, e começamos a implantar. E é um projeto que muda radicalmente toda a estrutura da arbitragem, com treinamentos específicos, com ranqueamento, só para você ter uma ideia, eu entrei em março, no mês de junho nós aplicamos o primeiro teste físico no quadro, e 54% foram reprovados. Agora, um ano e seis meses depois, dezembro de 2008, aplicamos o mesmo teste, e tivemos 82% de aproveitamento. Então, na verdade, na essência desse projeto, que ele é dividido em três etapas, planejamento, inovações tecnológicas e crescimento sustentável, está lá definido o seguinte, para o árbitro do Rio de Janeiro, o talento não sobrevive sem o trabalho, e a preparação não se faz em um dia, se faz diariamente. Então, nesse período, 97 árbitros abandonaram a carreira no Rio de Janeiro, pararam de apitar, simplesmente porque não passavam nos testes físicos. Infelizmente, isso dói na carne, eu fui ex-árbitro, apitei aqui no Rio de Janeiro durante 24 anos, infelizmente, tive que cortar ex-companheiros meus, mas que, infelizmente, o regime é profissionalismo, e se não fizéssemos isso, Paulo, a arbitragem do Rio de Janeiro, ela ia acabar. E por que vai acabar? Só para você ter uma ideia, o nosso módulo principal, a média de idade do árbitro era 38,7 anos, e a de assistentes, 41,5. Você levando em consideração que o árbitro encerra a carreira aos 45, daqui a cinco anos, nós não teríamos quadro no Rio de Janeiro. Então, aliado a toda essa preparação, nós também temos procurado inovar, muito embora sendo criticados, mas vamos continuar inovando e ousamos. Nós inovamos quando fizemos a concentração para os árbitros, nas semifinais e finais do campeonato do ano passado, ousamos quando colocamos nas semifinais e finais dois assistentes atrás dos gols, fomos criticados por especialistas de arbitragem, mas que se calaram. Quando, em outubro, agora de 2008, em novembro, a UEFA, no sub-19 da Eslovênia e no sub-15 do Chifre, colocou exatamente, de Chifre, perdão, colocou exatamente dois assistentes atrás do gol. E por que isso, Paulo? Porque hoje a tecnologia, ela está vindo veloz, feroz e constante contra a arbitragem numa transmissão. Então, já o Blatter, só para você ter uma ideia, eu tirei ontem isso do site da FIFA, no Mundial de 2007, agora de clubes, a FIFA testou em sete jogos o chip eletrônico. Em cinco, a informação foi perfeita para o hábito de que a bola ultrapassou a linha de gol, e em dois deu problema. O Blatter e a FIFA simplesmente enterraram o chip com a bola. Então, isso já é um projeto esquecido. Então, já que a tecnologia não chega até a arbitragem, nós temos que substituí-la pelo olho humano. E essa foi a nossa intenção. E para 2009, a nossa grande inovação é o técnico de arbitragem. O Edu Elias quer conversar com você. Aliás, nem eu, nem o Jorge Rabelo, dentro das condições novas aqui da arbitragem do Rio de Janeiro, teremos condições de passar nesse teste, né, Edu? Não, tem sim. Gordinho saudável, como você mesmo disse, está podendo. Ô Jorge, então, pelo que eu sei dessa novidade técnico de arbitragem, então vão ser quatro orientadores, quatro profissionais, por rodada, né? Então, eles vão, no intervalo, antes, orientar o trabalho dos árbitros. Como que você vê, na prática, o que isso pode melhorar? Por exemplo, um mau posicionamento do árbitro em relação aos times? É esse o objetivo? É, Edu, é muito oportuna a sua pergunta. Deixa eu colocar para você. Na verdade, hoje, depois daquele episódio de 2005 do Edilson, inseriu-se na arbitragem a figura do observador da arbitragem. Eu, inclusive, além de presidente da comissão, sou presidente, sou observador da CBF. Então, você imagina o seguinte, o que faz o observador? Ele está lá na tribuna e ele está observando o árbitro e o árbitro ali comete uma série de equívocos, aquele jogo que o árbitro não está bem, está se posicionando mal, não está cumprindo as determinações da comissão de arbitragem. Eu, infelizmente, como observador, sou impotente porque só vou poder tomar uma medida reativa. Eu vou esperar o jogo acabar, vou fazer um relatório para encaminhar para a CBF. Isso, provavelmente, se o árbitro for de Mato Grosso do Sul, vai levar 15 dias para chegar até o árbitro. E, nesse intervalo de tempo, muito provavelmente, ele apitou mais uma, duas partidas e cometeu os mesmos erros que poderia ter corrigido. Porque qual é a função do técnico de futebol? Ele, primeiro, exatamente como funciona um técnico de futebol. Nós vamos ter a oportunidade, e fizemos isso como concentramos árbitros. Primeiro, o árbitro, hoje, ele tem a necessidade de ter o conhecimento tático das equipes, porque isso facilita o seu posicionamento dentro do campo de jogo. Ele tem que conhecer a característica técnica dos atletas. Por exemplo, por ocasião das semifinais e finais aqui do Botafogo e Flamengo, o Flamengo tem um estilo de jogo com seus dois laterais, que são os laterais que agridem bastante e que, realmente, quando pega a bola, eles partem para dentro da grande área. Se o árbitro não ficar atento a isso, e quando um Léo Moro ou um Juan pegar a bola, ele acompanhar de perto, quando ele piscar o olho, ele já está dentro da grande área, pode ter um lance duvidoso e ele vai estar a 20 metros do lance. Então, você tem um comportamento tático, característica técnica e característica disciplinar. Aquele jogador que gosta de partir para o árbitro e botar o dedo na cara, aquele jogador que, constantemente, está pedindo o cartão. Então, tudo isso você tem, numa pré-eleção, antes do jogo, a oportunidade de conversar com o árbitro, lembrar a ele a questão do posicionamento, porque hoje acabou aquela história de ah, o árbitro tem que fazer a diagonal, como se fosse uma linha de trem. Isso não existe mais. Hoje, o que a FIFA determina é uma preocupação constante do árbitro, em estar atrás da linha da bola e à esquerda da jogada, para ter a visão lateral, para não estar coberta. Então, tudo isso a gente treina, que é o que estamos fazendo agora, vamos passar cinco dias, e aí o árbitro chega dentro de campo e não vai cumprir, e nós estamos investindo, nos dedicando, então eles vão ser cobrados. Além disso, só para finalizar, nós vamos ter uma planilha estatística, onde vamos ter a oportunidade de anotar a quantidade de faltas de uma equipe, a quantidade de faltas de um determinado atleta, o famoso rodízio de faltas que sofre aquele jogador habilidoso, e no intervalo da partida, poderemos, caso haja necessidade, o árbitro não esteja bem, de corrigir, tendo uma correção antecipada de futuros problemas nos 45 finais. Mauro César tem uma pergunta aqui, Paul Einstein. Pois não. Jorge, você falou dessa preocupação, com características de alguns jogadores, pelo menos um, me parece que os seus árbitros aí no Rio de Janeiro estarão livres nesse estadual, que é o Wagner Diniz, o grande caicai do futebol brasileiro, e o outro é o Jorge Henrique, esses dois agora estão aqui em São Paulo, e é problema da Federação Paulista. O Wagner Diniz sofreu mais de uma dúzia de pênaltis, a maioria, para mim, inexistentes no Carioca do ano passado.